O amor da letra é o coração, da letra é o coração, da letra é o coração, da letra é o coração. Seja bem-vindo ao canal Vultibolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações pra trazer pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo, que já me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ative o sininho das notificações. E não esqueça também de seguir minha conta pessoal lá no Instagram. E também, você ainda não baixou o aplicativo da OneFootball? Não sabe o que está perdendo. Nele você tem acesso a tabelas de campeonato, classificações, dados estatísticos e notícias do futebol brasileiro, europeu e sul-americano. E o mais bacana, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. E aí, toda vez que tiver notícia do Vasco da Gama, o aplicativo manda notificação na tela do seu celular. Além disso, você pode, ó, assistir ao vivo e de graça jogos do campeonato alemão. Olha que maravilha. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Vultibolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, quem baixa o OneFootball não consegue mais ver sem. Bom, o Vasco está no mercado da bola atrás de reforços ainda. Falou-se muito de um primeiro volante, de um ponta, de um meia-armador e temos novidades. O Paulo Brax deu uma entrevista na semana passada dizendo que, existindo ainda movimentos de saída, poderiam chegar a outros jogadores. E o mesmo também, já disse que até a estreia do Brasileiro, que é entre o dia 15 e 16 do mês que vem, o Vasco iria estar com 80% a 90% do elenco fechado. E temos novidades a respeito de negociações. Primeiro, uma informação que surgiu aqui no Brasil, no sábado, entre sexta e sábado. Eu, vocês sabem que eu procuro filtrar muito as informações que eu trago pra vocês aqui no canal. Se eu não sinto firmeza, eu não trago. E a informação é quente. O Vasco tem negociado a contratação do atacante canhoto, de 18 anos de idade, completa 19 anos agora, no mês de abril, Matias Abaldo. Ele pertence ao defensor do Uruguai, jogador canhoto, atua pela ponta direita. E jogou o sul-americano agora, sub-20, junto com Andrei e Marlon Gomes. Ele jogando pelo Uruguai. Foi vice-campeão do sul-americano. O Brasil consegue confirmar o título ali na última rodada. E o jogador recebeu uma proposta do Vasco. A informação foi dada primeiramente aqui no Brasil pelo jornalista Jorge Nicola. Também veio uma informação lá da Argentina, vinda do jornalista, só pegar o nome dele, Nico Musetti. E o jornalista Matheus Guimarães do lance confirmou. O Vasco fez uma proposta de empréstimo com opção de compra, mas o defensor recusou, achando a proposta baixíssima. E a novidade de momento é a informação dada pelo companheiro Marco Jacobson, do Detetive Vasco. Faz um trabalho incrível, mandar até um beijo pro Marquinho aqui, que é um cara que eu confio muito. O Marquinho trouxe a seguinte informação. Ele conversou com o presidente da equipe do defensor. O nome dele é Alberto Ward. E ele confirmou que o Vasco fez uma proposta, no momento foi recusada, e entre Vasco e defensor está sendo negociado agora outro modelo. Seja compra ou empréstimo com passo fixado por um valor maior, as negociações estão ocorrendo. Tá bom? Então essa é a novidade e a informação a respeito de Matias Abaldo, atacante uruguaio canhoto de 18 anos de idade. Jogou o Sul-Americano agora pela seleção do Uruguai e faz 19 no mês de abril. Outra informação é essa agora dada pelo jornalista Venê Casagrande, do SBT, O Dia e também canal do Venê Casagrande. A informação é que o Vasco está negociando com um volante colombiano. O nome dele é Rorman Campuzano, 26 anos de idade, que está emprestado a uma equipe turca. O nome da equipe turca é Giresun Sport. O contrato dele com essa equipe turca por empréstimo vai até agora 30 de junho e tem opção de compra. Não se sabe ainda se a equipe turca vai exercer essa opção de compra. E eu vou trazer para vocês os detalhes da negociação apurados pelo Venê. Vou até ler para vocês aqui detalhado porque é curtinho. O atual diretor do Vasco, Paulo Braque, sempre que pode, deixa claro que a diretoria continua no mercado em busca de reforços para o elenco. O nome que está na mira é o volante Rorman Campuzano, que pertence ao Boca Juniors da Argentina e está emprestado ao Girespur da Turquia. O Vasco já fez os primeiros contatos com o Boca para demonstrar interesse no jogador colombiano. A ideia é ter o volante por empréstimo, mas a operação é considerada extremamente complexa, porque não seria uma negociação apenas com o time argentino, mas também com o Giresun Sport, clube que tem contrato com o atleta até junho de 23 e com opção de compra ao término do vínculo. Com 26 anos, Rorman Campuzano surgiu no Deportivo Pereira da Colômbia em 2015, passou por Atlético Nacional também da Colômbia e em 2018 chegou ao Boca na temporada seguinte. Ficou no time argentino até 2022, quando foi emprestado ao Giresun Sport da Turquia. O vínculo com o colombiano junto ao Boca vai até dezembro de 2025. Beleza? Então essa é a informação. O Vasco negocia junto ao Boca Juniors a vinda do volante Uruguai, ou Uruguai colombiano, Rorman Campuzano. Porém, ele tem empréstimo válido com a equipe turca até o meio do ano com opção de compra. Então o Vasco tem que negociar com o Boca, o Boca aceitar o termo de negócio, e o Vasco negociar essa situação com a equipe turca. Ou libera o jogador agora, ou libera a partir de 1º de julho, caso eles não queiram exercer a opção de compra. Tá bom? O Vene Casagrande é o cara que vem acertando praticamente tudo até a escalação do Flamengo. Tem dado um trole, olhou danado isso lá do lado do Flamengo. Então é informação de um jornalista muito sério e competente. Tá bom? Vamos voltar agora a falar do clássico. Eu gostaria de deixar com vocês o Maurício Barbieri fazendo uma análise da partida, que eu não trouxe pra vocês aqui. Ele vai fazer um comparativo da partida anterior com essa. Primeiro o Vasco venceu por 1x0. Essa perdeu por 3x2. E também o seguinte, o Vasco contra equipes menores, ele vem sendo uma equipe mais propositiva, que ataca mais o adversário, tem mais a bola, cria muitas oportunidades, o Vasco foi o time do Carioca que mais criou oportunidades, mais finalizou certo, mais finalizou errado também. Eu trouxe esses números pra vocês aqui. Mas nos jogos contra o Fluminense, principalmente na segunda etapa, na primeira também, o Vasco marcava o Fluminense em cima e jogava no contra-ataque. E contra o Flamengo, foi um time que deu mais a bola. Achei que o Vasco teve uma formação até mais covarde, pensando assim, ontem. Abrindo mão do Andrei mais ofensivo, recuando ele, botando um galarza, pensando em defender aquele lado esquerdo ali. Mas o Vasco vai precisar agora reverter o placar contra o Flamengo no próximo domingo e tem que ganhar do ABC na quinta-feira. Então, ele foi questionado sobre essa forma do Vasco atuar nas últimas partidas e por que o Vasco tem sido uma equipe um pouco mais defensiva nesses jogos tidos como maiores. O Barbieri vai responder pra vocês essas duas questões. Olha, eu acho importante frisar, e a gente falou isso antes do jogo, são dois jogos muito diferentes. Por questão de momento, por questão de ajuste, a gente procurou pra esse jogo da nossa parte mudar um pouquinho o posicionamento que a gente tinha tido no último jogo pra poder equilibrar mais as disputas. No último jogo a gente tinha se defendido muito bem, mas se defendido durante muito tempo. Não era essa a ideia, a ideia que a gente pudesse fazer mais frente, tentar ter um pouco mais a bola e que parar, produzir mais. Por isso a mudança que a gente fez. Eu acho que acabou sendo determinante e é que eles souberam aproveitar as oportunidades que tiveram. A gente ainda desperdiçou algumas. Eu acho que, no geral, o resultado é um resultado equilibrado, claro, com vantagem pra eles, mas que reflete o que foi o equilíbrio do jogo. Tanto é que, além da questão do jogo no meio de semana que você citou, a gente teve um dia menos de descanso, né? Não sei se vocês repararam no final do jogo, ao final do apito, todos os jogadores deles estatelados no chão. Quer dizer, eles foram no limite. Mérito deles, parabéns. Mas a gente ainda teve um dia menos. Talvez a gente, com esse dia a mais, pudesse estar um pouquinho mais fresco, um pouquinho mais descansado e equilibrar ainda mais a partida. Sobre o jogo de quinta, é um jogo tão importante quanto esse. E agora a gente tem que virar a chave, pensar só na quinta-feira e buscar fazer um grande jogo com o apoio da nossa torcida, que faz sempre São Januário e o Caldeirão maravilhoso, que eles possam nos apoiar, nos ajudar bastante, porque é uma classificação que a gente deseja muito e vai em busca dela. Difícil responder. Minha cabeça agora está na quinta-feira. Eu entendo a sua pergunta. Eu acho que tem a ver também com a hierarquia, com o nível dos adversários, com aquilo que eles apresentam. Então, nesses grandes jogos, a gente, claro, tem uma exposta a princípio mais equilibrada. Os adversários conseguem jogar a gente um pouco mais para trás. E a gente tem, pela avaliação que a gente faz, tomar alguns cuidados com algumas coisas e tal. Não que contra o treino Boa Vista a gente não tenha, mas a avaliação que a gente fez era que podia entrar de outra maneira, explorar e levar vantagem. Eu acho que no momento oportuno, volto a dizer, depois de quinta-feira, agora o foco é em quinta-feira, a gente vai rever, analisar bastante, ver com calma aqui o que aconteceu e procurar entrar com uma formação, com uma estratégia, com um sistema que nos permita vencer o jogo no domingo. A gente precisa de uma vitória simples e é isso que a gente vai buscar.